Seja bem-vindo ao canal Luz da Esfera. Para você que não conhece ou quer saber um pouco mais sobre Hélio Couto, Hélio Couto nasceu em 5 de maio de 1950, em Guaratinguita, São Paulo, Brasil. Hélio Couto é um pesquisador, escritor e palestrante brasileiro. Lançou diversas obras em livros, áudios, DVDs e cursos sobre mecânica quântica. Marte, Programação Neurolinguística, Autoajuda, Filosofia Ocidental e Oriental, Mitologia e Espiritualidade. Interessante, né? Desde muito pequeno, Hélio Couto se interessava por pesquisas dos mais diversos assuntos. Ainda com 8 anos, já lia sobre a mente humana, Psicanálise, Psicologia, Mitologia, Sociologia, entre outros. Depois de adulto e formado em análise de sistemas, aos 32 anos, ele sofreu um período que o psiquiatra Stingling Growth chamou de emergência espiritual. E entrou em um período que durou 12 anos, onde se aprofundou principalmente na pesquisa de mecânica quântica. Onde desenvolveu várias teorias que mais tarde começou a utilizar em seus trabalhos como terapeuta consultor. Mas e aí? E a pergunta que não quer se calar? Hélio Couto é um mentiroso? Hélio Couto está longe de ser mentiroso. Ele é um grande mentor que veio nos ajudando e me ajudou muito no autodesenvolvimento. Ele foi o divisor de águas na minha vida. Devo muito a ele, a tudo que eu sei e aonde eu cheguei. Ele vem ajudando muitas pessoas no desenvolvimento, com vários projetos surreais. Aonde ajuda no grande despertar, conhecido como Sarah da Matrix. Alta ajuda e o reconhecimento do nosso eu superior. Quanta coisa, não é mesmo?